Passar de branca, eu vou trabalhando então agora Ainda vem chegando lá na boca do Brett Ele vem chegando pra trabalhar Vamos solicitando os laçadores Depois que laçar tem que frouxar o laço Não é pra apertar o boi Tá vem chegando pra lá o Cléo, trabalha com o Clélio Tá vem correndo o Bovino pra aqui, mandando a corda pra aqui É boa, é boa, amado o Cléo, trabalha em tempo agora com o Cléo Já vem chegando o Cassiano Vem jogando a corda, infelizmente não deu É boa, é boa, amado a prenda, trabalha em tempo agora com o Cléo É o Rio Grande em peso assistindo a festa campeira É o mundo ligado na gente Aqui é boa, amado também, tudo certo O Clélio também não pode chegar na boca do Brett É o Cléo e o Clélio Já vem jogando a corda por aqui, é boa É boa, amado aqui, passa por aqui, tudo certo Trabalha em tempo agora, meu amigo Vem ter chegando o Cassiano E já vem o Diego, veio com a 25ª Não vem a 25ª região